Todas as pessoas salvas que aceitaram Jesus têm um ministério, são os crentes, né? Então é preciso saber que Deus quer você. Deus pôs já no seu coração, quando você nasceu de novo, uma unção no seu espírito, uma unção para você servir a Deus. Que a tua palavra venha com a tua unção e o teu poder para libertar, Senhor, as mentes cativas da religião, das mentiras, tudo que prende essas mentes, sejam libertas através da tua palavra, a tua unção, Senhor, e que você me use para eu falar exatamente o que você quer que eu fale para a edificação da igreja. Em nome de Jesus, assim seja, e todos digam amém. Aleluia, glória, glória a Jesus. Então o que eu vou falar hoje é o seguinte, você... Você não nasceu de novo? Aceitou Jesus? Está salvo? Muito bem, você tem um ministério em casa. A pergunta é a mesma para os que estão seguindo aqui. Todas as pessoas salvas que aceitaram Jesus têm um ministério. São os crentes, né? Então é preciso saber que Deus quer você. Deus pôs já no seu coração, quando você nasceu de novo, uma unção, o seu espírito. Uma unção para você servir a Deus. Uma unção com um ofício, com o chamado que Deus tem para você. Não é demais? Você não acha bom? Já está no seu espírito. Porque quando a pessoa nasce de novo, Deus já faz isso. Porque todos nós somos chamados para o ministério. Mas nós vamos, aqui baseado na palavra, ver como que Deus constituiu... Vamos começar no Antigo Testamento primeiro para ver como que Deus fez. Ele constituiu todo o povo de Israel para o sacerdócio. Ele determinou, na vontade dele, foi isso que ele planejou e determinou. Para todo o Israel ser um sacerdote de Deus. Você não acha isso, Máximo? Mas então vamos ver o que aconteceu em Êxodo, capítulo 19. Os versículos 5 e 6. Diz assim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança... Deus está falando. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque a terra é minha. Amém? A terra é minha. Isso aqui o diabo está tomando conta porque ele é um invasor. O diabo está reinando porque Adão deu para ele essa autoridade. E ele está dominando o mundo. Mas é tudo de Deus. É 6. Vós me sereis o quê? Reino de sacerdotes. E nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o plano de Deus para Israel é que todo o povo fosse sacerdote dele. Isso quer dizer o quê? Servir a Deus. Todos. Com ofício de sacerdote. Para servir a Deus. Então, mas isso aqui foi dado antes da lei. Nem tinha sido a lei ainda. A lei foi dada depois. Mais para frente. Então, quer dizer, Deus já constituiu isso para o povo de Deus. Quer dizer que todas as tribos, todas as tribos, eram 12. Todas elas eram constituídas por Deus de sacerdotes. Amém? É isso que ele está falando aqui. Só que uma tribo só que se tornou sacerdote de Deus. Que nós sabemos que é a tribo de Levi. Vocês sabem. E as outras não. Por quê? Porque elas foram, o povo das outras tribos, foi desobediente a Deus. Então veja agora aqui no capítulo 32. Olha só. Continuando isso aqui. Ele diz assim. Aqui no capítulo 32, nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Presta atenção. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Muito bem. Eles estão lá no monte Sinai. Acercou-se de Arão o povo. E lhe disse. Olha, Moisés está demorando muito. Vocês estão lembrados. Que ele foi lá, ficou 40 dias com Deus. Deus estava dando para ele toda a lei e tal. E demorou. O que aconteceu com esse povo? Que morou no Egito. Portanto, 400 anos. Eles disseram para Arão. Arão, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão. Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-mas. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este recebendo-as das suas mãos. Arão. Ele trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então, disseram. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha isso. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoando disse. Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se com ídolos. Fazendo sacrifícios para ídolos. Sendo que Deus tinha dito que eles seriam os sacerdotes dele. Sacrifícios para Deus, não para o diabo, para ídolos. Mas veja agora o versículo 24, gente. Vendo. Então, eu lhes disse. Arão dando justificativa para Moisés. Porque Moisés falou. O que você fez, Arão? Onde você está com a cabeça? Por que você fez isso? Quando ele desce e vê. O bezerro de ouro lá, sendo adorado. Ele ficou doido ali na hora. Ele ficou com uma raiva. E disse. Por que você fez isso? Olha o que Arão disse. Quem tem ouro, eu disse. Quem tem ouro, tire-o. Deram-o. E eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Né, beleza? Vocês entenderam como que a coisa é, gente? Vocês viram? É triste. É triste, gente de Deus. Então, houve toda uma confusão aqui. E, por causa disso, Moisés vem e fala. Bom, agora, vocês todos. Porque eram para ser todas as doze tribos sacerdotes do Senhor. E, acontecendo isso, então, Moisés vai e fala. Agora, aqueles que são do Senhor, vêm para esse lado aqui. E os que não são, vão para lá. É o que vai acontecer aqui agora. Olha aqui. Vendo Moisés no 25. Que o povo estava desenfreado. Pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Pôs-se em pé a entrada do arraial e disse. Quem é do Senhor, vem até mim. Então, se ajuntaram a ele todos os filhos de... De Filho. Pronto. Você está vendo, gente? Por isso que nós temos que conhecer a Bíblia. Para nós sabermos a justiça de Deus. Como ele é justo. Como ele é santo. Como ele é reto. Como ele é bom. As pessoas é que saem dele e vão para o inimigo. E vão atrás de diabos, de idolatria. De caminhos errados, falsos. Religião. Vocês estão acompanhando. Olha o absurdo. Que Deus, depois de todos os milagres tirando-os do Egito, eles vão e fazem um Deus de ouro. Bom, mas Arão paga por isso lá na frente, né, gente? Porque Deus constituiu ele sacerdote. Sumo sacerdote. Acontece o quê? Lá depois, quando vocês forem ler aqui, hoje eu não vou lá. Mas vocês vão ver que quando tira a estola sacerdotal dele, ele morre. Porque a unção segurou ele. Mas é por causa desse pecado. Gente, nada saber é sério. Então, a gente precisa saber por quê do por quê. É isso aí. Então, no 27. Aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quer dizer que só a tribo de Lebique foi. O resto ficou apartado. Escolha. Aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um cinja a espada sobre o lado. Passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta. E mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo, naquele dia, uns 3 mil homens foram mortos por causa desse pecado. Por causa desse pecado, aconteceu isso. Por causa da desobediência, as 11 tribos perderam o sacerdócio. Mas Deus constituiu eles. Porque é Deus que constitui. Ele é que sabe. Não é invenção humana. Ele constituiu. Mas desobedeceram. O que aconteceu? Eles perderam. Embora Deus tivesse considerado os sacerdotes. Era o propósito de Deus, era a vontade de Deus, o plano dele. Mas eles não quiseram, porque a intenção de Deus era essa. Então nós precisamos saber, muito sempre, sempre em oração, qual é a intenção dele para conosco. Qual é o propósito, o que ele quer. Para a gente não errar. Porque o Espírito Santo nos coloca. Hoje é diferente. Mas aqui havia a presença de Deus. Nós sabemos como que Deus guiou eles. E Moisés, o líder, trazendo a palavra de Deus para todos. Então, não era para eles errarem dessa maneira. Porque Deus estava presente. Através de Moisés. Então, só acontece que agora, no Novo Testamento, depois que Jesus morreu e ressuscitou, o que ele fez? Todas as pessoas que aceitaram e aceitam Jesus, essas pessoas ele constituiu como sacerdote e reis do Deus Altíssimo. Ele, quer dizer, você viu que Jesus veio resgatar tudo, tudo, tudo que foi perdido. Por isso que Jesus é tudo. Tudo é nele, tudo está nele, tudo é com ele e tudo é por ele. Por isso que nós temos que viver Jesus. A vida dele. Então, ele constituiu isso. Quem crê em Jesus, então, a partir do momento que a pessoa crê em Jesus, é salva, ela é considerada por Deus, foi constituída ela, o sacerdócio. Ela tem, então, é um sacerdote. Então, vamos ver isso em Apocalipse, capítulo 1. Como que, nós vamos ver alguns versículos que falam sobre esta condição. Cinco versículos falam sobre isso, sobre o sacerdócio. Eu estou falando isso porque nós vamos chegar no ministério, está certo? Que todos têm ministério, todos são chamados. Então, veja aqui, capítulo 1 de Apocalipse, versículos 5 e 6. Então, diz assim, E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! Então, ele mostra aqui que, gente, sacerdócio é um ministério, que todo mundo tem um ministério, porque todos foram chamados para ser sacerdotes. Nós todos fomos chamados. Todos, todos que aceitam Jesus. Por falta de ensino na igreja, as pessoas, gente, perdem. Porque não sabem que é para exercer um chamado. Não há um incentivo, um ensino, para que as pessoas vão atrás daquilo que Deus deu, que é maravilhoso. Então, o que acontece agora com Jesus que morreu, ressuscitou e nos deu essa condição? É a condição do homem para Deus e Deus para o homem. Agora é isso, que foi perdido. Então, veja agora no capítulo 5 de Apocalipse, novamente, essa condição que está declarada aqui. Veja só. Versículos 9 e 10 de Apocalipse 5. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha só. Jesus deu o sangue dele para unir todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Ele fez o que foi preciso. E o 10. E para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Agora ele está falando sobre a igreja. Mas nós somos a igreja. A igreja de Cristo Jesus reina. A igreja de Cristo Jesus é formada de sacerdotes e reinará sobre a terra depois do milênio. Então, 1 Pedro, agora, capítulo 2, ele vai falar isso também. Veja só. Que demais, né, gente? É muito bom isso. 1 Pedro, capítulo 2. Deixa eu ver. É, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casas espirituais para ser, diz? Sacerdócio santo, a fim de oferecer, diz o quê? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Somos sacerdotes de Deus. Você é um sacerdote de Deus. Por isso que você tem que viver o evangelho. O evangelho tem que estar dentro do seu coração, revelado, fundamentado. Porque você que exerce o sacerdócio aqui, representando Jesus a Deus. Porque ele habita em você. Você tem a vida dele. Então, é para você exercer. Não é o máximo isso? Gente, isso é uma glória. Ele está falando já por três vezes ele está falando isso. Veja a próxima em Hebreus 13, versículo 15. Aqui para trás um pouco. 13, Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Olha aqui, pela quarta vez ele vai falar isso. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. No Antigo Testamento, os únicos que podiam oferecer sacrifício a Deus eram os sacerdotes. Lembram? Lembram? Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento? Somente. Mas agora nós estamos vendo que todos nós fomos constituídos sacerdotes. Já ficou gravado? Depois vocês vêm de novo, vão pesquisar, ler de novo. E ler isso aí para você saber que você é um sacerdote de Deus. Que você pode oferecer sacrifícios a Ele de louvor, de glória. Quando você louva a Deus, você está oferecendo um sacrifício de louvor. Porque você é um sacerdote de Deus, conforme ele diz aqui. Então, no Antigo Testamento, somente os levitas podiam oferecer sacrifícios a Deus. Hoje é quem aceitou Jesus. Hoje é quem crê em Jesus. Então, são os crentes que oferecem sacrifícios a Deus. Como ele diz aqui, sacrifícios de louvor com os nossos lábios. Que é a ação de graças. Nós agradecemos, glorificamos a esse Deus. Por isso que nós temos que estar sintonizado com Deus. Porque é uma oração poderosa, a ação de graças. Você agradecer a Deus, direto. Você estar em comunhão com Ele o dia inteiro. Qualquer coisa que aconteça, você se lembra, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, você está comigo. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado pela minha vida. Obrigado porque o Senhor está cuidando de mim. E Ele está, Ele habita em você. Ele mora aí, a natureza que está no seu espírito é a dEle. Então, veja aqui, quem faz sacrifício são os sacerdotes. Ele está nos chamando, cada um. Você é um sacerdote. E você está, por acaso, exercendo o seu sacerdote? Você está diante de Deus? Você está no corpo de Cristo? Você está exercendo o seu ofício de sacerdote? Ei, pessoal de casa, tá? Ou não? Como é que é? Não é só para ficar recebendo, cantando aleluia. Não é só isso, não. Está tudo errado. Está sem dinheiro, está com doença, está com problema de relacionamento, está com a cabeça ruim, está se sentindo mal, está com tanta coisa. Sei lá, está com depressão. E isso, e aquilo, e aquilo. E a pessoa está... Nem se mexe. Presta atenção, hein? Porque você não quer o mal para a sua vida. Então, se levanta. Porque você foi constituído sacerdote e rei do Deus Altíssimo. Então, o último versículo, dizendo que somos sacerdotes, é Romanos 12, versículo 1. Olha só. Podemos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Romanos 12, versículo 1. Diz assim. Olha só. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós oferecemos os nossos corpos a Deus como sacrifício, quando você está orando. Então, nós somos sacerdotes. Você não vai se virar, não? Não vai se virar? Dá um jeito na tua vida? Ei, pessoal de casa. Não vai dar um jeito na sua vida? Sim, porque Jesus já deu. Agora é você. Amanhã você é a mesma pessoa, com a mesma cabeça, fazendo a mesma coisa, e orando tudo errado. Ai, hoje é domingo, nem dá tempo de fazer nada, porque Deus deixa para lá. Não tem sábado, domingo, segunda, não tem nada disso. É todo dia. E se for amanhã o dia que ele vem? Vamos dizer. Aí, então, vamos sabermos, gente. Enquanto nós tivermos fé em Jesus Cristo, nós nunca vamos perder o sacerdócio. Não é o máximo isso? É esta? Porque ele nos deu. Ele conquistou isso para nós. Ele falou lá em Apocalipse. O negócio é ter a fé. Tá? Temos fé? Temos o sacerdócio. Tá? Então, existem versículos aqui na Bíblia que se conectam com o crer em Jesus e a obediência. Porque se você crê em Jesus, você obedece a ele. Mas crer não é com a cabeça, porque Jesus falou lá em Tiago, que até os demônios crêem. Crem, mas não obedecem. É um outro tipo de crença. É diferente quando a Bíblia fala em crer. Crer é você se entregar. É um posicionamento de fé. Que vem de Deus. Então, a obediência está ligada aí. Tá valendo isso? Então, vamos ver Hebreus 5 agora. Volta lá para Hebreus. E nós vamos ver isso aí que eu estou falando. Olha só. Hebreus 5, versículo 9. A Bíblia nos ensina tudo, gente. Não é o máximo? Ai, era uma delícia, gente. É melhor que uma comida saborosa. Porque ela tem sabor. Você vai se empolgando cada vez mais. Olha isso. Versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, Jesus Eterna, para todos os que lhe obedecem. O que ele quer dizer isso aí? A pessoa é salva. Ela tem a condição de obedecer. Porque a natureza dele foi colocada lá. Pronto. É isso que está dizendo aqui. Você foi salvo, a obediência foi colocada na sua nova natureza. Por isso que você precisa do Espírito Santo e da palavra agora para exercer. Porque a tua alma é desobediente, é carnal. Tende para o pecado. Quer o pecado. Abre a porta para o diabo. Está valendo. Né? Então, Jesus que nos deu a salvação, através da salvação está a obediência. Olha que máximo. É muito simples isso. Você pode obedecer porque você tem um Espírito nascido de novo. Porque você aceitou Jesus, você foi salvo. Tá? Então, eu obedeço Deus porque eu creio em Jesus. Por que eu creio em Jesus? Porque eu fui salva. Você não foi salva a troco de nada. Você foi salva porque você creu. Tá? Então, dentro desta salvação está a obediência. Então, não vem com essa. É desobediente, porque não crê em Jesus. Olha lá. É sério, né, gente? Então, não perde o sacerdócio enquanto estiver na obediência e crendo em Jesus. São ligadas. São conectadas. Crer e obedecer. Junto com a salvação. Forma uma coisa só. Salvação, porque creu, vem a obediência. O sacerdócio está aí. Tá certo? Então, segundo a Tessalonicense, e depois nós vamos começar, então, com os ofícios. Vamos começar no 8. Olha só. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e será admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, isso quer dizer o quê? Jesus vai voltar e ele vai se vingar publicamente de todos os que não aceitaram o Evangelho. Quem não aceitou o Evangelho, não aceitou Jesus. Né? É isso aí que ele está falando. Então, não obedeceram o Evangelho. É bem a palavra que ele usa aqui. Não obedeceram o versículo 8. Não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Não creram em Jesus. Então, o sacerdócio só é dado para quem crê em Jesus. Você foi salvo porque creu. Então, você tem o sacerdócio. Então, vamos ver 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Agora sim, gente, prestem bem atenção aqui. Então, já que nós somos os sacerdócios de Deus, o que entra para nós aqui, além disso? Servi uns aos outros, versículo 10. Cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ele está dizendo aqui, uns com os outros. Outros, quer dizer, cada crente é um ministro com um dom, um ofício, para exercer em benefício de outro, um para o outro, um para o outro, para formar um corpo inteiro, que é o corpo de Cristo. Como nós vamos ver, são muitos membros exercendo diferentes ofícios, dons, pode ser dons ou ofícios, diferentes ofícios, todos juntos formando um corpo, que é o corpo de Cristo. Então, são vários membros. Então, isso que ele está dizendo, que somos sacerdotes, é para acontecer isso. Nós temos servir uns aos outros. O sacerdócio é isso, entra aí. É servir um ao outro. Nós vamos ver agora isso em Efésios. Estando isso escrito aqui, nós temos que considerar que nós temos uma responsabilidade com o que o Senhor nos deu. Você nasceu de novo, ele te deu dons. Está escrito lá em Efésios. Ele subiu aos céus e te deu, trouxe, voltou, te deu dons, para você exercer no corpo de Cristo. E é isso que ele está falando aqui. Então, como que esse sacerdócio vai ser exercido? Então, vamos ver Efésios capítulo 4, versículo 11, vamos entrar nisso agora. Então, ele começa no 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, nós vemos aqui cinco ofícios. O primeiro é apóstolo, o segundo profeta, o terceiro evangelista, o quarto pastores e o quinto mestres. 12. Como, não, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, estes cinco ofícios são os ofícios que estão no púlpito, no altar. São esses cinco. Para que existem esses cinco? Porque é daqui que ele diz, é para aperfeiçoar os santos, para o desempenho do serviço. Porque as pessoas da congregação vão servir através da orientação que vem de um desses ofícios que estão no altar, no púlpito, que Deus designou. Está certo? Para começar. Depois, até que todos, cheguemos, todos, prestem atenção, todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, os ofícios, e depois ele diz aqui, para o aperfeiçoamento dos santos, que eles também vão receber ofícios, eles vão receber, os que não estão no púlpito vão receber, são sete ofícios que nós vamos ver daqui a pouco, que vão exercer. Tem muita variedade dentro dos sete ofícios. Então, é para que todos sejam aperfeiçoados, como ele diz no 13, para chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. É para ser, gente, a glória de Deus. É que a religião entrou e aquilo foi descambando. O que foi feito na igreja primitiva, aos poucos, aquilo foi desmoronando. Porque o diabo veio com muita perseguição e muita coisa, e aquilo foi mudando. Bom, o 14. Paulo está ensinando aqui como que tem que fluir os ofícios dentro da igreja, porque já estava havendo confusão. Então, ele está ensinando, ele está instruindo, para que ninguém siga a doutrina de homens, que doutrina de homens são doutrinas de demônios, é uma religião, são coisas que Deus abomina. Então, por isso que precisa dos ofícios sendo exercidos. Tanto esses cinco como os outros sete que nós vamos ver, que formam um todo. Aí, 15. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça a Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, esse versículo aqui, 16, ele está falando de junta, porque são todos os crentes. É uma junta, que ligada, formam todo o corpo de Cristo. É isso aí que ele está dizendo. É lindo. Você tem um dom, você tem um chamado. Muito importante no corpo de Cristo. Não tem mais e nem menos. Não tem maior e nem menor. Todos os membros são importantes e os ofícios. Então, vamos ver agora, Romanos 12, vamos voltar para lá. Vamos ler o 3. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Isso quer dizer, é para você ficar ajustado no que Deus chamou. É isso que ele quer dizer. Ele está falando aqui de ofício. É sacerdócio. Então, é para você a medida que Deus te deu para você exercer no corpo de Cristo. Fique ajustado nisso. Daí no 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, ou seja, ofício. Tem tradução que diz ofício. Pode escrever aí. Nem todos têm o mesmo ofício. Está certo? São muitos. Nem todos têm o mesmo ofício. Assim também, nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Todo mundo aqui é membro um do outro. Não vem com essa. Ninguém vive sozinho. O que é isso? Isso não existe. Já viu o Perno andando sozinho aí para a rua? Ah, não. Nunca vi, gente. O que é isso? Está certo? Não. Acontece o seguinte. Deus usa uma pessoa o máximo que a pessoa se entrega. Porque falta obreiros. Falta servos. Falta gente que se entrega. Agora, o versículo 6, então. Aqui que nós vamos começar a observar isso aqui. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Muito bem. Aqui estão citados sete. Eu vou citar de novo. Você acompanha e vai marcando aí. Primeiro. São sete ofícios aqui. Está certo? O primeiro, versículo 6, que foi dada. Se profecia. É o primeiro. Seja segundo a proporção da fé. Então, a profecia são os que têm o dom de profetizar, mas não é o profeta. E profeta é outra coisa. Então, não é o profeta. Está cheio de gente aí falando que é profeta, não é não. Profeta é aquele que Deus usa para avisar a nação o que ele vai fazer. O que vai acontecer. Esse é o profeta. O que dá a profecia na igreja, para as pessoas, esse tem o dom da profecia. E esse é comum dentro da igreja. O outro, que é o segundo. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Esse é o segundo. O ministério é o quê? É o que ajuda dentro da igreja. Eu creio que a grande, grande e maior parte, a maioria dos cristãos estão encaixados neste ofício aqui de ajuda do ministério. Agora, o terceiro. O que ensina? Esmere-se no fazer. Toda pessoa que tem o dom do ensino, quer que você aprenda, que você faça, que você receba, que você entenda. Isso flui da pessoa. Aí, depois, o que exorta? É o quarto. Faça com dedicação. Exortar. É o ministério do encorajamento. Porque você está exortando a pessoa, encorajando, para que ela ande corretamente. Para que ela entenda, tenha certeza, qual é o certo. Então, isso está sempre ajudando. Encorajando. Não, não é assim. Você tem que fazer assim. Existe, então, esse daí. De exortar. Agora, vamos para o quinto, que é contribuir. O que contribui com liberalidade, faça com dedicação. O que contribui, faça com liberalidade. Então, são as pessoas que Deus unge para fazer negócios, para ganhar dinheiro. E isso é para trazer para o Evangelho, para favorecer o Evangelho. Muito bem. Então, agora, nós vamos ver. Isso aqui é o que preside, né? Agora é. Ah, sim. O que preside. Vamos ver aqui. O que preside é aquele que governa, que administra a igreja. Essa pessoa exerce um cargo de liderança. Porque organiza, sabe muito bem arrumar as coisas, sabe? Está na colaboração com o pastor. O pastor precisa de todos esses outros. Jesus, para tudo ocluir. Então, esse aqui que preside, ele tem essa liderança. Agora, o sétimo, veja só, o sétimo é a misericórdia. Quem exerce misericórdia, exerça com a liderança. A misericórdia é a compaixão. Vocês viram Jesus com compaixão? Vocês viram Pedro na porta, e João na porta do templo com aquele homem que estava lá paralítico, não sei quantos anos. Sabe assim, é aquele dom de compaixão que se agrada de ir ao buraco onde a pessoa está, para resgatar. Então, aqui nós vemos os sete ofícios, mais os cinco do ministério, formam os doze. Que são os dons que Deus deu, né? Que a gente deu. São os doze dons, tá? Agora, vamos falar um pouco, então, como que eu vou chegar no meu chamado. E qual é o meu chamado? Primeiro, não existe um título para você exercer. Porque a pessoa quer saber título, isso não existe, para agora. Só aqueles cinco, que é bem distinto, vamos dizer, né? Os cinco, apóstolo, profeta e tal, certo? Agora, esses outros não têm título. É exercer simplesmente, é seguir aquilo que está em você. O que que sai de você? Porque na sua oração, começa a vir o desejo. Você fazer uma coisa, você fazer outra, né? O que você faz, não é o que você faz. Porque o olho não é pé. Não adianta querer trocar, não vai. Você quer que o seu pé enxergue? Não enxerga. Ele anda, ele vai para os lugares, mas o teu olho também é não o teu pé. Não é assim? Então, é isso. Tem que fluir de você, esses outros, tá? Então, porque, como ele disse, nem todos são chamados para ser o profeta, o apóstolo, aqueles cinco. E nem todos são chamados para esses sete. É aquilo que Deus vai dizer para cada um, põe o dom lá. Então, por isso que você vai, vê o que que brota de você. Como que você gosta de ajudar as pessoas? Porque tudo isso é lidar com as pessoas. Por isso que tem que estar curado no amor. Porque como é que você vai lidar com as pessoas se você não ama? Se você não tolera? Como que vai ser isso? Bom, então pede para Jesus. Na oração, o Espírito Santo. O Senhor me chamou para quê? O que o Senhor quer? E quando que você vai começar a servir? Quando você vai começar a servir? É na igreja local, onde você vai? Tem, assim, um, sabe, um percurso. Eu fui e assim vai indo, vai indo, vai indo até você estar capacitado para aquele ministério, digamos. De um daqueles cinco, vamos dizer. Que é do público. Só tem cuidado. Pode você já querer comandar a pessoa se você não está capacitado. Então, começa tudo assim. E mais, nós temos que estar sempre unidos com a pessoa ungida, com visão, que está na frente. na sua frente. Eu quero dizer, passos na sua frente. Para você poder entender como funciona, não errar, não destruir a sua vida e nem a dos outros. Por isso que cada um vai começando gradativamente. A submissão e a obediência entram aí. Estão entendendo? Então, ninguém começa lá em cima. Eu não comecei, Sérgio Pastor. Eu comecei, como eu disse, naquilo. Depois, o Senhor meu já disse, você vai tocar lá. Aí eu fui, mas eu orando, estudando mais em casa. Sempre obedecendo. Então, aquela pessoa que era a líder daquele grupo que dizia, você vai cantar essa música. E eu recebi o comando na hora. Ela só falava assim, ninguém me ouvia o que ela dizia. Eu sabia acompanhar, entrar no ritmo. Por quê? Eu tinha oração. Eu estava no fluir. Porque se você não tem oração, você atrapalha. Porque se o seu pé está com problema, você vai mancando, você cai ou não? Dá uma torcida forte e você se arrebenta, não é assim? Então, por isso que você tem que estar em união com Deus, em oração em casa, para você funcionar, seja no mínimo ou seja no máximo. Você está entendendo? Porque não é chegar lá assim, sem nada e querer. Vai dar confusão. Porque você quer fazer coisa para a tua cabeça, não é? Tá? Então, é isso daí. Então, você vai pedir para o Espírito Santo, ele vai te orientar, ele vai começar a mostrar para você a sua aptidão, aquilo que você gosta, aquilo que está para você, é uma paixão que flui. Tá? Porque, por exemplo, o peixe faz o quê? Ele nada, né? O pássaro faz o quê? Ele voa, e você? Você come nos banqueros. Não é o caso. Então, você tem que ver essa sua aptidão. você tem que ver o que está fluindo de você para você servir no ministério. Está valendo isso? Para você entender como que você chega lá, tá? Então, começando sempre na igreja. Servir. Porque Deus põe para você. O que você gosta de fazer? Olha, eu não gosto de nada e não gosto de pessoa. Então, até logo, né? Mas, que feliz. Não tolero pessoa, não gosto, e nem quero que ninguém me... Nem questão de timidez. Timidez, eu já expliquei aqui, que é orgulho. É um modo de se encargo, de se enfiar dentro daquela concha, da ostra, ficar lá embutido, para não mostrar quem é, porque, sabe, não quer que ninguém me toque, ninguém me reele, ninguém fale comigo, porque eu não vou mudar. Então, a gente está precisando muito de Jesus. Que pena, porque a pessoa tem um grande chamado. Então, vamos fazer uma oração agora. Põe a sua mão no seu coração e vamos deixar Deus agir aí na sua vida. Ó Deus, nosso Pai, eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo aqui, hoje, agora, tocando vidas, falando com cada um da sua visão, do que você estabeleceu e do que é o seu propósito. E eu peço, Senhor, por aqueles que estão ouvindo pela primeira vez essa mensagem de que todos nós somos ministros e somos chamados e que você dê o ofício a todos nós que aceitamos Jesus. Mostra, Senhor, qual é o ofício de cada um para eles? Tocam-nos. Faça, Senhor, isso acontecer. E eu repreendo qualquer dificuldade que o diabo esteja colocando esses demônios para impedir que você entre no seu chamado em nome de Jesus. Eu te repreendo, diabo. Em nome de Jesus, um Pai glorioso. Venha abençoar. Venha agir em cada coração, em todas essas pessoas. Mostra, Senhor, onde cada pessoa se encaixa nestes ofícios que você citou aqui na palavra. Nós te agradecemos por você ministrar em todas as nossas vidas neste dia de hoje. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te louvamos e todos nós dizemos Amém! Aleluia! Amém? Amém! Então, glória a Deus! Aleluia! E assim seja! Amém! Amém! Eu tenho! Amém! Amém! Então, agora... E eu tenho